Alô amigos do meu querido e amado Brasil e você também que está aí fora do Brasil Você que me acompanha aí no nosso canal Todas as sextas-feiras nós estamos aqui com um vídeo novo E você está aí do outro lado me acompanhando Muito obrigado por você se inscrever no nosso canal Queria pedir para você deixar os seus comentários aí no nosso canal É muito importante você deixar seus comentários e falar alguma coisa Se quiser perguntar alguma coisa também, não sei se a gente consegue responder todos Mas tem bastante coisa que a gente vê e a gente leva em conta, entendeu? Muito obrigado você que está aí do outro lado me acompanhando aí no nosso canal Você que me acompanha no Instagram também, que me segue aí Um grande abraço para vocês, muito obrigado Deixa lá seus comentários também E hoje eu quero falar para você compositor Você que está começando sua carreira Eu vou falar das alegrias e das decepções de um compositor É, porque não vai pensar que tudo é flores, não Que tudo é maravilhoso, que tudo é lindo Porque não é, entendeu? Mas existem momentos felizes Momentos felizes é o nome de uma música minha Que eu já vi quando eu estou fazendo essa parte Então Mas existem os espinhos, né? Como dizem assim A rosa é linda Mas tem os espinhos que machucam Entendeu? A vida é assim mesmo, entendeu? Então eu quero falar Sobre este disco Esse é um LP Que na época não havia CD Está vendo quem é, né? Olha aí, ó Tá? E eu quero falar Deste disco Está vendo, ó? Alcino Alves e Rossi Isso aqui é lá dos tempos de 85 86, por aí Sei lá, é mais ou menos isso aí Entendeu? Não sei direito a data, mas não Mas eu quero falar sobre isso aí Tá bom? Então, olha Eu Vamos já entrar no assunto Então, porque você está curioso Para saber o que aconteceu, né? Então é o seguinte Eu fui apresentado Para o Chitãozinho Chororó E Se eu não tenho Não estou muito esquecido Foi até o Tiandoro que fez isso Eu acho que foi mesmo Entendeu? Mas tudo bem Aí O Chitãozinho Chororó Pediu música para mim E eu acabei passando Música para eles E eles gravaram duas músicas Que aqui, ó É o título do disco Olha, ó Embaixo, ó Fotografia Né? E eu estava com o Rossi Para gravar este disco aqui, ó Então, nós estávamos com o nosso repertório pronto Para gravar este disco Aí eu fui a São Paulo com o Rossi E lá em São Paulo Eu fiquei sabendo Que o Chitãozinho Chororó Estava lá na Copacabana Em São Bernardo do Campo No estúdio Escolhendo o repertório E fazendo lá Uns demos, né? Para depois Eles escolherem direito as músicas Falei, puxa vida Já que eles gravaram essas músicas minhas Chamei o Rossi Falei, vamos lá Que a gente De repente A gente coloca alguma música no disco deles, né? Aí fomos para lá Quando nós chegamos lá Olha, que foi a hora da alegria, né? Chegamos lá E eles ficaram muito felizes Estava lá dentro do estúdio O Chitãozinho Chororó E o Zé Omero O Zé Omero era o produtor E o empresário Dono do escritório Que vendia os shows do Chitãozinho Chororó Top Cabeceira mesmo Copacabana A melhor gravadora que existia O estúdio era o melhor E o Chitãozinho Chororó Estava na cabeça mesmo E beleza Quando eles viram a gente chegando Nossa Ficaram tão felizes Nossa Olha o Alcino chegou Que beleza E daí? Você trouxe música para nós? Falei, trouxe Eu tenho umas músicas aqui Se vocês quiserem ver Quiserem ouvir Claro Claro que queremos Então Pega o violão aí Me dê um violão na mão E eu peguei o violão E comecei a mostrar Umas músicas para eles E eles ficaram encantados Com as músicas Aí Eles disseram assim Entra lá no estúdio E grava para nós Esta música Essa aqui Essa aqui Escolheram lá Quatro ou cinco músicas Eu vou até mostrar Quais as músicas Que eles escolheram Dizendo que ia gravar Olha O vento levou o nosso amor É Sementes do amor É Defeito E Rosto colado Olha Sou música linda A noite era linda Apesar do frio Apesar da chuva Entre tantos casais Estávamos nós Ali abraçados Apesar de tudo Do som e imagem Que vinha da terra A estrela do filme Pra mim era ela E eu era o homem Mais apaixonado O vento levou o nosso amor É Então eu abri o meu caderno Eu abri meu coração E falei assim Pode gravar o que vocês quiserem Porque eu precisava de dinheiro Eu precisava de me promover Eu precisava mostrar a cara, né? E eu pensei comigo Se eles gravarem o nosso repertório Que a gente Estava prestes a gravar Não faz mal Eu vou ganhar um dinheirinho E eu vou regravar também E assim por diante Não tem problema nenhum Aí fui lá e cantei as músicas Na maior alegria Lá dentro do estúdio Da Copacabana E eles na maior alegria Os Elmen E tal Era puxação de saco Aquele negócio Que você já sabe como é que é, né? Saímos de lá Naquela expectativa Agora sim Chitãozinho geral já gravaram duas Agora eles vão gravar umas três ou quatro Agora pegou no tranco mesmo Agora vai embora Agora o negócio pega Sabe o que aconteceu? Adivinha o que que aconteceu? Eles não gravaram nenhuma Tá? Nenhuma O próximo disco Mas bateu uma decepção Sabe aquele negócio? Pó 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 Foi isso que aconteceu Bateu uma tristeza Que eu vou te contar Viu? Falar o que, né? Mas aí o tempo passou As coisas andaram A ferida cicatrizou E A vida continuou, né? E eu O Teodoro me chamou Para cantar com ele E eu fui lá E nós fizemos todo esse barulho Que vocês sabem, né? Aí agora há pouco tempo Eu tinha um programa Numa televisão aqui do Paraná Que durou pouco também Acabou Porque a vida é assim mesmo Entendeu? Ainda mais a vida artística É mais ou menos assim Aí Nós fizemos Eu fiz uma entrevista Com o Jintão Zé e Chororó Ô Júlio Tem a entrevista aí? Tem Opa Esse aqui é um cara legal Preparado, hein? Você pode mostrar um pouquinho? Agora Não vai atrapalhar nada? Nada Que bom Então é bom, hein? Porque o vídeo passado Deu problema aí No YouTube, né? Deu Os probleminhas aí Não, não liga não Ah, tá bem Bem, vamos tocar em frente, né? Então mostra pra nós Um pouquinho da entrevista aí Do Jintão Zé e Chororó Com este aqui, ó Alcino Alves Aquela ideia, né? A gente já estava viajando pra fora E trazendo as ideias de Néstor E pra cá, né? Isso Trazer o banjo Trazer aquela sonoridade Que não tinha aqui, né? A informação nossa Era mais mexicana No Paraguai Tinha uns elementos Que cantava música Mas cantada em dúvida Sertaneja Eu acho que foi a primeira Foi Aqui é a mesma levada Mas chamava de corrido, né? Aquela coisa que o Zé Rico fazia Era mais mexicano, né? Um mexicano, né? Na verdade é a mesma levada do caldo Só mudar um pouquinho A maneira de tocar No andamento O andamento é o mesmo, né? O beat é o mesmo Isso É o jeito de bater São os elementos que a gente trouxe, né? Que é o banjo Que é a gaita A rabeca Isso Que dá o sabor da música calma Fala aí como é que tá A correria e tal Tá bom, cara A gente tá com o DVD Elas em evidências A gente lançou o ano passado E o DVD já foi Ele já nasceu do show A gente já tinha estreado o show No começo do ano Já tava viajando E o show Esse show Que nós estamos fazendo pra Londrina Já tava fazendo um grande sucesso Aí a gravadora achou por bem De gravar o DVD lá no Rio de Janeiro Aí surgiu a ideia Que o Chorot Quis fazer E convidar as mulheres Ficou muito legal Ficou lindo Eu sei que ficou Precisa gravar Eu lembro que nós participamos Num DVD seus Lá na tua chácara Não foi? Não Foi um especial de televisão Especial, né? Não assistiam as palmeiras Assim Coisa linda, né? Não, aquele das palmeiras Foi o DVD Aquilo é um DVD Foi o Se nós participaram Foi um especial Sim Mas eu tô falando Ele tá falando Da imagem Que a gente fez lá Onde a gente Nós cantamos Vestir de seda lá Foi Essa música Aliás é um grande sucesso Que veio na sequência De fio de cabelo E se tornou Um hit nacional E hoje Com certeza O Alcino Tá cantando Com o Havaí Da mesma maneira Bonito Como sempre cantou E as músicas As modas Que estão impedindo Então Eu tenho Uma música bonita Uma não Tenho duas Que eu vou passar Pra vocês E vou contar Que se Deus quiser A gente pode estar junto Aí na próxima gravação De vocês Agora é muito mais fácil Aquele tempo Era uma fita cassete Agora é o WhatsApp É assim mesmo Falar nisso Não esquece de passar O seu WhatsApp Pra mim Vou deixar Que antes de terminar De a gente ir embora Eu passo Nós vamos deixar Aqui na tela Deixa aí pra todo mundo ver Gente Nós estamos aqui Com o Chitãozinho Chororó Vocês estão vendo Figuras maravilhosas Bandeira da música Sertaneja E eu posso dizer Que nós gravamos Algumas coisas juntos Fotografia Ela Chora Chora Anjo Mal Que eu não lembrava mais Isso Bolerão Bonito Bolerão Bonito Graças a Deus Gente Não vou atrapalhar Porque tem muita gente Mas foi um prazer Estar aqui Com o Chitãozinho Chororó Muito obrigado Eu peço pra vocês Gravar um pedacinho do show Que é muito legal Mostrar pro teu público Pessoal da televisão O seu programa Um pedacinho do nosso show Evidências Sempre perfeito E sempre profissionalíssimo Essa é a verdade Gente Obrigado Fica com Deus Bom show pra vocês Parabéns pelo programa Que Deus abençoe Sucesso Que beleza hein Você viu Já cheguei lá Entrevistando E pronto E a coisa andou E ficou tudo certo Não é verdade Mas pra você ver Você compositor Que está começando Que sonha com Gravar com gente grande Coisa e tal Olha pra você ver Como é que é Eu vou te mostrar Pra você ver Só uma coisinha Como diz a música Uma coisinha insignificante E vocês vão saber De uma coisa Quer ver? Olha que interessante Fotografia Compositor Alcino Alves E Chororó O que você acha? Hã? Aqui mais embaixo Você encontra Alma ferida Ronaldo Adriano José Homero E Martínez Olha Você acha que o José Homero Escreveu alguma coisa Dessa música? O Martínez Era o Maestro Que escrevia E executava Alguns instrumentos Nesse disco Nesse E alguns milhares Martínez era um dos melhores Que eu conheci No meio Mas você acha Que o José Homero E o Martínez Escreveu alguma coisa? A música é do Ronaldo Adriano Aí você vai mais pra baixo Você vê aqui Mais músicas Ela chora Ela chora Alcino Alves E Roce E Chororó É pra acabar Não é mesmo? É pra acabar com tudo O cupiquinho do Goiás Ô meu Goiás Tem Eu não ia falar um palavrão Mas não pode Então gente Pra vocês verem Como é que Como é que tá o tempo aí? Fala aí Dez minutos? Quando eu falo tempo Não é de chuva não É quando É quando Que nós já falamos aqui Né? Ô gente Eu quero pedir Mais uma vez Pra vocês se inscreverem No nosso canal Tá? Inscreve aí Deixe seus comentários Fala comigo Eu tenho um amigo meu Aqui em Londrina O Bala Ele tem esse negócio Fala comigo Ele é gente boa O melhor assador De carne que eu conheço É o Bala Ô menino É bom É rapaz É Um abraço Pra todos Meus amigos do Brasil Hoje eu não vou falar O nome de ninguém Porque são muitos Entendeu? Ô Júlio Tem que falar do Instagram De novo né? Isso Segue nós lá Isso Segue nós lá Como diz o Mato Grosso Costuma com nós Aí no Instagram também Deixe seus comentários aí Né? Eu quero te falar uma coisa Então O próximo vídeo Os próximos vídeos Eu vou falar Da minha trajetória Desde lá do começo Quando eu tinha Quando eu tinha meus Dezoito anos Dezenove anos Faz tempo Faz tempo Rapaz do céu A vida demora Passar até uns Vinte Trinta Quarenta Depois Rapaz Dá uma despinguelada E vai com um caminhão Sem freio na ladeira Aí o tempo Passa rápido Então eu quero falar Para vocês Da minha carreira Desde o primeiro disco Mas vai ter que fazer Em dois vídeos Porque um só não dá Só para vocês Terem uma ideia Eu gravei Um disco No Paraguai Em Assunção No Paraguai Você já pensou? Ah Mas a vida Eu vou te falar Passei fome O dia que eu fui lá Gravar esse disco Eu nunca passei Tanta fome Na minha vida Mas isso eu vou contar No próximo vídeo Tá? Como eu falei Vai ser um E dois A minha trajetória Vai ser um e dois Mas responde aí Você ficou com raiva Ou mágoa De sozinho enxergar Não Eu fiquei no dia No dia eu fiquei com vontade De dar uns tapas Na orinha deles Mas isso é a reação Normal De um compositor Sonhador Que queria mesmo Gravar Com esses caras Todos aí Depois eu gravei Um punhado lá Com o Trio Parada Dura Aliás Eu tenho que falar Do Trio Parada Dura Também nos próximos vídeos Porque eu gravei Umas 20 músicas Mais com o Trio Parada Dura Lá eu tenho Trovão Azul Bonita Vou falar depois também Tem muita história Ainda para contar O Magitãozinho Chororó É uma bandeira Da nossa música sertaneja Eu sou fã deles Cantam demais São super organizados Eu vi um show deles Ultimamente E olha Eles continuam cantando Lindo, maravilhoso E olha Aquilo não é um show É um espetáculo É um espetáculo Falou a verdade É uma perfeição Você ouve o disco deles O CD deles E depois vai no show É uma perfeição Mas eu esqueci de contar Outro detalhe Então eu não posso pular não Porque é muito importante Quando eles gravaram Essas duas músicas Nossas Minha e do Rossi Um dia eles vieram Fazer um show em Londrina No Moringão Aquele tempo Que eles traziam Era novidade Trazia uma carreta De som Não sei o que mais De iluminação E eu chamei o Rossi Falei Rossi, vamos lá Vamos lá No show deles Porque eles Gravaram nossa música Agora Quem sabe Eles dão um alô Lá pra gente É isso que a gente espera Sabe o que aconteceu? Nós chegamos lá Um pouco atrasado Eles estavam no camarim Já não deu pra entrar No camarim Já tinha muita gente Aí nós ficamos assim No corredor Entre o camarim E o palco Eu falei assim pro Rossi Eles vão passar aqui E aí sim Eles vão ver a gente Nós vamos cumprimentá-los E eles vão dar um alô Pra nós Quando anunciaram O Chitãozinho e Chororó Eles vieram de lá E deu de cara comigo Ô Alcino Que beleza Você tá aqui no show Rossi Tá aí também Olha que Estão os dois aqui Que bom Ó Agora nós não podemos conversar Porque nós vamos subir Pra cantar Mas depois do show A gente conversa Eu falei Beleza Muito bom Falei Rossi Você viu só Como é que foi Ó Já estamos reconhecidos O pessoal já está Conhecendo a gente Já está batendo Nas costas E coisa e tal Subiram no palco E começaram o show E nós ali Olhando Que perfeição Que coisa linda Falei Eles vão falar Nosso nome lá Pelo menos Vou te falar uma coisa Eles cantaram As duas músicas nossas Porque era o lançamento Desse disco E não pronunciaram O nosso nominho lá Não falaram nada Entendeu? Eles falaram assim A benção A benção Nosso amigo Zé Fortuna Que já se foi Que Deus o tenha Nosso amigo Carlos César Nosso amigo Não sei quem Falaram o nome De muita gente E não falaram E vamos fazer o que a gente E vamos fazer o que a gente tem que fazer E pronto Tá certo? Então já que estamos falando deles E das músicas Então pra encerrar o nosso par Eu sou um caminhoteiro Eu sou um caminhoteiro E vivo na estrada Eu vou demais Pra quem ama tanto Isso não satisfaz Eu quero você Toda noite pra mim Ela chora, chora Aí o título desse disco Olha aí Uma coisinha insignificante Mas pra quem ama É tão importante Um simples retrato Tipo três por quatro Na minha carteira Ali guardado Com meus documentos Era razão De tanto sofrimento De dor e angústia Me torturando Em noites inteiras Passou o tempo, Juninho? Um dobro Então muito obrigado A vocês todos Que estiveram aí E agora me assistindo Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Não esquece Se inscreva no nosso canal Aí E aperte o sininho Pra você Todas as sextas-feiras E você vai receber um aviso E sou eu Que estou gritando Aí do outro lado Olha eu aqui Olha eu aqui, gente Me siga no Instagram Que você Só tem a ganhar Um monte de coisa boa Um beijo Um abraço Fiquem com Deus todo mundo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo Amém.